Dois jovens com antecedentes criminais foram flagrados pilotando uma motocicleta roubada. Os detalhes nós temos com o excelente Zé Porto. Mostra, Zé! Esses dois aí estavam circulando com uma motocicleta, uma Titan 150, de cor preta. E na realidade a polícia acabou abordando, fazendo uma checagem do veículo e percebeu que se tratava de um veículo aí de origem criminosa, ou seja, de furto ou de roubo. E a história é que esse menino é de camiseta preta, o Eliel Montezuma, de 21 anos, teria comprado essa motocicleta na companhia do Dodô, o Douglas da Silva Lencastro, de 19 anos. São moradores de Jardim Fortaleza, em Cuiabá, estavam lá pela região e acabaram presos. Eu, Caio, só comprei essa motocicleta, mas eu fui comprar, entendeu? O valor que era esse aí, R$ 4.500, eu dei R$ 4.500, eu dei R$ 1.000 de entrada. Eu quero que esse dono dessa moto venha aqui, olha, ela é minha cara, o dono, e falar pra mim dessa moto, ele vai ter que explicar isso aí, entendeu? Não, agora você que vai ter que explicar o que é isso. Tá queimando o nome da minha família, entendeu, velho? Eu tô só tratando de dar um rolezinho de bolso, o pessoal parou, beleza, checou tudo, entendeu? Tá, mas você, você tem 21 anos, é a sua primeira moto? Primeira moto, você sabe como que é, vai estar babando. Você não sabe que quando você vai comprar um veículo, você tem que chegar pra saber? Então, madrana, não sabia de enxergar esse trem, cara, cara de gaiata, você não tem noção. Pô, aí o pessoal sabe, a família só sabe que eu mudei de vida, tô tranquilo. Um dia já fui perdido na droga, eu já fui um dia perdido na droga, o povo sabe, eu mudei de vida, rapaz, trabalhando, minha família tá feliz comigo, velho. É quando você caiu, meu amigo sabe, aí eu caí nessa aí, não, mano, mas beleza, vou comprar outro trabalhando, ainda não é nada não. E você, Dodô, você sabia disso também, a moto era sua ou não? Não, eu não sabia de nada não. Tava só dando um role com ele? O Samuel, eu peguei na feira lá, eu fui. Já tem passagem pela polícia, né? Já, quando é menor. Por roubo? Não, graças a Deus, nunca roubei na minha vida. O que foi que você tinha passagem? Usuário. Usuário. Agora a passagem do roubo era sua, né, Léo? O quê? A passagem do roubo é sua, né? Não, já tive, né, cara, uma, mas pelo passado não dá nada, no passado, né? Mas já foi, sem for pra curar de vida. Quanto tempo você cumpriu com o salário? Porque é o seguinte, né, cara, você sabe como que é, o bagulho é louco, essas vidas aí. Eu não quero essas vidas pra mim, eu resolvi mudar de vida, ficar tranquilo. O momento foi abordado, encontrado com o produto de roubo e furto, então, creio que não tá curado, né? Agora essa historinha que comprou, acho que deu mil reais e parcelou em 10 de 300 aí. É, vai ter que provar para o delegado, né, que vai aprofundar as vidas de integração e saber qual é o motivo aí aqui. Bom, se ele quer sair desse mundo, tá fácil pra ele também nessa agenda, aponte o cara de quem não comprou a moto, tá resolvido. Com certeza. É, isso aí ele vai ter, vai explicar, né, para o delegado e levar, né, ao... Ele não é bandido e quer aprovar, né? É, é positivo. Ele vai ter que levar ao delegado as informações, né, pra ver quem roubou essa moto, se ele tá falando que não foi ele, né? Agora, tá difícil sair essa história verdadeira daqui, né? É, aparentemente, tá... Tem conhecimento e experiência. É, e fora já tem passagem, foi checado via esse hóspede, né? Segundo mesmo, mudou de vida, mas continua o mesmo caminho, né? Infelizmente, quer dizer, ninguém comprou uma moto assim, com tanta ingenuidade, né? É, hoje em dia, para comprar um produto, principalmente um veículo, a pessoa tem que checar. Menos de um minuto na internet já tá sabendo dele. Com certeza, com certeza. Quer dizer, historinha furada que ninguém vai ter visto. Essa aí é história velha, né? Obrigado, sojento, pelas informações. Estão os dois aí, né? Jovens, cheios de historinhas, mas essa é a história deles aí. Eis vida louca, só que não. Com as imagens do Itacemereu e apoio técnico do Francisco José Porto, para o Cadeia Neles.